Nesse vídeo você vai receber 5 dicas para pescaria noturna que vão melhorar sua produtividade e sua diversão. Para receber esse conteúdo já sabe, registra tua presença nesse vídeo aqui embaixo, clicando no joinha e foco na tela. Se você chegou por acaso nesse vídeo e ainda não é inscrito, não tem problema, esse vídeo vai te ajudar. Você está no canal Pesque Prosa? Eu sou o pescador Elis Hirano e eu estou aqui no YouTube para ajudar a aumentar o teu resultado na pescaria, trazendo conteúdos como esse que você vai ver a partir de agora. A dica número 1 da lista é sobre o local. É muito importante saber escolher o local para praticar sua pescaria noturna. E para escolher o local certo você tem que analisar muito bem algumas informações. A primeira informação que é importante é a seguinte, se você for fazer uma pescaria de tilápia, a tilápia ela costuma encostar na beira do barranco, no local que é mais fundo do lago ou da lagoa. Então não adianta você ir fazer uma pescaria de tilápia e pescar no lugar que é rasinho ali da beirada, porque ela tem costume de encostar no lugar que é mais fundo ali da beirada da lagoa. Outra informação importante tem a ver com a sua concentração. Para fazer uma boa pescaria noturna você precisa estar muito mais concentrado do que uma pescaria durante o dia, porque a tua visão é muito prejudicada pela noite, você tem uma visão muito diminuída por conta da noite. E o que mais vai atrapalhar a sua concentração é em relação às suas preocupações com o ambiente que você está. Então você tem que procurar um ambiente mais aberto, para que durante a noite você não fique preocupado com o teu campo de visão, com animais que podem aparecer, com cobra, com insetos perigosos aí que podem aparecer durante a noite. Então você tem que escolher aí um lugar que for mais aberto, que vai te facilitar o teu ângulo de visão. E a última coisa também muito importante em relação ao local, é que você tem que marcar as rotas de saída desse local. Se você precisar sair correndo por algum motivo, você tem que saber exatamente quais são as rotas de saída do local que você está pescando, para que você consiga escapar de algum risco ou de algo que pode acontecer. A nossa segunda dica é referente à fogueira. Fogueira é algo extremamente necessário para fazer uma boa pescaria noturna. Pela sua concentração, porque a fogueira vai afastar os animais ali mais perigosos, ela também ajuda a controlar um pouco os pernilongos. Sobre a fogueira, a dica mais importante que eu tenho para te dar é, prepare tudo antes de anoitecer. Não deixa para começar a preparar a sua fogueira na hora de anoitecer. Escolhe o local que você vai fazer a fogueira ali próximo de você, mas não muito atrás de você, porque vai atrapalhar na hora de arremessar a linha na água. Mas prepara tudo antes. Vai pegar madeira? Pegam as madeiras antes de anoitecer. Junta ali onde você vai fazer a fogueira antes de anoitecer. E faz uma fogueira que as madeiras grossas fiquem embaixo e as mais finas em cima. Essa é uma fogueira que dura mais o tempo. Então vai te dar mais tempo praticando a pescaria sem ter que ficar levantando para abastecer a fogueira. Então nossa segunda dica aí é essa sobre fogueira. A nossa terceira dica é referente aos insetos, aos pernilongos, borrachudos, enfim. Aquele monte de mosquito que fica picando a gente enquanto a gente está pescando. Tem algumas coisas que você pode usar para afastar os bichos aí. Os pernilongos, as muriçocas, os borrachudos, esses bichos que ficam picando a gente ali. Geralmente a fogueira ela fica um pouco afastada, né? Para a gente conseguir trabalhar ali a varinha. E aí acaba não afastando, acaba não funcionando muito bem. Mas tem algumas coisas que você pode usar que vão afastar os bichos aí. Uma delas é essa daqui, ó. Isso aqui é aquela cartela de ovo, né? Você vai acender ela aqui. Aí você assopra. Quando começar a sair fumaça, você vai deixar isso aqui perto de você ali saindo fumaça. E aí isso aí vai afastar os pernilongos, vai afastar esses insetos aí. Outra opção que você tem é enrolar o papel higiênico para fazer um... Pega um pedaço de papel higiênico e enrola ele para fazer como se fosse uma corda. Pendura ele ali próximo de você, num galho, numa árvore. E acende da mesma maneira que ia fazer com isso aqui. Acendeu, você assopra para apagar só para começar a sair a fumaça. Ele vai queimar saindo uma fumacinha e isso vai afastar os pernilongos aí. Uma terceira opção para você é curtir cravo. Aquele cravinho da Índia. Curte aquilo lá no álcool que ajuda muito a afastar os pernilongos também. Você passa no corpo lá na hora. Eles não vão atacar você. Vamos para a nossa quarta dica aí do canal? Vambora, vem comigo! A quarta dica que eu quero te dar nesse vídeo é muito importante. Vai te ajudar demais a ter um bom resultado na pescaria noturna. Eu quero falar para você principalmente da varinha. A pescaria noturna é muito boa, por exemplo, para tilápia, para atrair. E esses peixes eles costumam comer, eles costumam passar a noite na beirada do barranco. Eles vão ali para a beirada onde tem o mato, o capim. Onde você geralmente coloca a sua ceva. E aí conforme eles vêm ali para a beirada, eu recomendo, a dica que eu te dou é usar varinha mais curta. Use varinhas um pouco mais curtas. Porque se você usar uma varinha muito longa, vamos lá, uma varinha de 4 metros. Você vai pôr mais 4 metros de linha nela. No mínimo são 7 metros do barranco até onde está a tua isca. Muito provavelmente os peixes não estão ali, eles estão aqui na beirada. Então usa uma varinha um pouco mais curta para a pescaria noturna. Que com certeza o teu resultado vai ser muito melhor. Chegamos a nossa quinta dica aí da lista. E olha o seguinte, eu quero te dar um bônus espetacular. Eu vou te dar uma sexta dica, que na verdade é uma técnica que eu criei para ajudar na pescaria noturna. Então fica comigo até o final que vai ter uma sexta dica aí, que é uma técnica que eu criei aqui no canal. A quinta dica que eu quero te dar é referente aos equipamentos, materiais, tudo aquilo que você for usar na sua pescaria. Para você evitar perder as coisas, você espalha o menos possível e antes de anoitecer você já começa a juntar todas as coisas próximo de você. Então mantenha todas as coisas que você está usando e principalmente as coisas que você vai usar durante a sua pescaria noturna próximas de você. Então mantenha um estojo com anzol, algumas chumbadas, linha se você precisar trocar linha. Tudo muito próximo de você para você evitar ter que ficar saindo do lugar, desconcentrando, né? E também mantendo todas as coisas juntas, sem espalhar, vai fazer com que você evite prejuízos perdendo os seus produtos, perdendo os seus equipamentos de pesca. E chegamos à nossa sexta dica, aquela dica bônus que sempre tem aqui no Pesca e Proto. E essa dica de hoje é muito especial porque é uma técnica aí que eu criei, algo bem simples, mas que ajuda muito na pescaria noturna. Mas você não pode esquecer de se inscrever no canal e ativar as notificações para você poder receber conteúdos de dicas e de técnicas para facilitar e para melhorar o teu resultado na pescaria. Vai lá e clica no botão para se inscrever que é de graça, não vai pagar nada para isso. Nossa sexta dica está relacionada a isso aqui, só que é aquele luminoso lá. Custa R$2,80 o pacotinho aqui na minha cidade. Eu uso o 38, Light 38 aí, ó. E aí vem dois desse e vem uma borrachinha. Estou aqui com o meu equipamento para mostrar para você, ó. Eu peguei o penúltimo passador e o último e amarrei uma linha entre os dois na parte de trás da varinha. Nessa linha eu já deixei passada uma borrachinha dessas que vem dentro do luminoso. E aí o que a gente vai fazer na hora da pescaria? Simplesmente quebra o luminoso, chacoalha e ele vai acender. Acendeu, você prende na borrachinha que está presa lá na linha. Vai ficar muito facilitado para você poder enxergar. Inclusive aqui no canal tem dica para usar o luminoso aí, ó. Para a varinha telescópica. O luminoso é algo que não pode faltar na tua maleta para a pescaria noturna. Porque ele vai te ajudar demais a pegar muito peixe. Tem mais alguma dica que você conhece aí para a pescaria noturna? Fala para mim, me conta aqui nos comentários que eu quero saber que dica que você tem para dar para a pescaria noturna. Para você receber conteúdos como esse, cada vez melhorar mais o teu resultado na pescaria. Clica nesse botão que está aparecendo aqui, ó. E se inscreve no canal. Vem fazer parte da equipe Pesquiprosa e você também, que você vai ser muito bem-vindo aqui com a gente. Eu criei uma técnica para a pescaria de tilapia que usa o luminoso aí, ó. E ajuda demais. Quer saber como? Clica nesse vídeo aqui, ó. E assiste a técnica, você vai gostar bastante. Quero te ver em um desses dois lugares. Te aguardo nos comentários. Tchau, obrigado! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.